Meio dia e três minutos, olá, boa tarde pra você. Hoje tem capoeira no MG1. Boa tarde, neste sábado tem o primeiro festival de arte negra de Itapecerica e dentro da programação tem oficina de capoeira. Este é um dos destaques de hoje do MG1. O primeiro festival de arte negra de Itapecerica. A abertura será às 9 horas da manhã e durante o evento tem várias oficinas e muita roda de capoeira. É verdade, no início do jornal você já viu uma roda de capoeira que abriu essa edição do MGTV e quem tá lá com esse pessoal hoje é a Aline Fonseca. Ei Aline, já tô ouvindo aí a roda de capoeira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, começa a minha participação aqui no MGTV Primeira Edição com esse som maravilhoso, o talento, né, desses jovens que lutam, exibem muita elasticidade. Bom, o esporte que é muito importante é justamente resgatar essa cultura negra, é a intenção do festival. Eu vou conversar com o mestre Renato, que é o coordenador geral, né? E não é chaca-poeira não, tá bem diversificada a programação, mestre? Com certeza. Boa tarde, boa tarde a todos. O Festival de Arte Negra de Tapesirica, essa é a primeira edição e vem trazendo dentro da sua grande programação, uma programação bem diversificada. Vamos ter oficinas de dança afro, samba de roda, vamos ter uma mesa de debates, né, com o tema cultura de matriz africana e a sua inclusão e valorização na sociedade com grandes personalidades de Belo Horizonte, de Divinópolis e das cidades da região. E aí, à noite, vamos ter shows e espetáculos, né, do samba de roda, dança afro. Samba de roda é o Fala Tambor, um grupo muito famoso, né, de Belo Horizonte. A dança afro com as meninas do grupo Iaia, né? E o festival, ele vem pra resgatar também e fortalecer, valorizar os movimentos culturais da nossa região. E principalmente a cultura de matriz africana, como a capoeira angola. Mestre, um dos diferenciais desse festival é que terá MPB, mas é um MPB especial, né? Explica pra gente porque essa apresentação vai ser um dos pontos altos aí do primeiro festival da arte negra de Itapecerica. Verdade. É, nós vamos estar com a presença do cantor Cristiano Lima, de Belo Horizonte, e ele vem trazendo um repertório da MPB, mas um repertório black, né? Quando a gente fala MPB black, a gente nos remete aí a Caetano, Gilberto Gil, né? Vamos lembrar aí de grandes personalidades da música brasileira negra, né? Que tem vários, é muito extenso. E isso nos deixa muito felizes porque não só o Cristiano Lima, mas o Fala Tambor também vem trazendo um repertório do samba de raiz. Ou seja, aquelas músicas que talvez os avós, os bisavós cantavam pros netinhos ali na senzala ou no canavial. A gente vai estar resgatando isso com o grupo Fala Tambor de Belo Horizonte. Para encerrarmos, mestre, todas essas apresentações, atividades oficinas vão acontecer na Praça Central da cidade de Itapecerica. Isso, no coração de Itapecerica, na Praça da Matriz e no saguão da Prefeitura Municipal de Itapecerica. Então, as inscrições são abertas ali, são gratuitas as inscrições. E quem quiser mais informações, é só entrar no telefone 991-18-2842. 911-18-2842, gestão da SIGMAN. Muito obrigada pelas informações. Pois é, Ana e Kleber, esse aqui será o ritmo. E a capoeira será um dos destaques desse fim de semana na cidade de Itapecerica. Até daqui a pouco. Valeu, Aline. Muito legal, viu? O divertido da capoeira é que, além de lutar, o pessoal também se diverte, brinca. A gente viu isso, né? É muito bacana, impressionante a quantidade de eventos que Itapecerica tem hoje, né, no seu roteiro anual, ganhando mais um agora, que é o Festival de Arte Negra. Bacana. Simbq. E aí